O tempo está passando Mas, velho, estou ficando E o que foi que eu fiz? Conheci tantos lugares Visitei tantas cidades E o que foi que eu fiz? Quantas almas eu ganhei Quantas vidas resgatei Para o reino de Deus Nesse tempo que vivi O que eu contribuí O que eu fiz para Deus? Eu preciso rever Algumas coisas Eu preciso corrigir Alguns defeitos Eu preciso voltar Um pouquinho no tempo Eu preciso rever Alguns conceitos Tem tanta coisa Que eu podia ser melhor Mas faço força E no final Eu não consigo O que me pressiona É a misericórdia do Senhor Que ainda bem Me diz Sou teu amigo O que eu fiz Para merecer Tua amizade O que eu fiz O que eu fiz Para merecer Sua companhia O que eu fiz Para andar Juntinho dele O que eu fiz Para ouvi-lo Todo dia Tem tanta coisa Tem tanta coisa Que eu podia ser melhor Mas faço força E no final Eu não consigo O que me pressiona É a misericórdia do Senhor E ainda bem Me diz Sou teu amigo Sou teu amigo Sou teu amigo Sou teu amigo A Bíblia fala dos heróis da fé No capítulo 11 de Hebreus Fui pela fé Que Deus E abel se agradou E noque Pela fé Ao Senhor Que a graça e a paz De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Venha encher Os vossos corações Entrando em seu receptor Programa Missões Heróis da Fé Associação Missionária Evangelística Heróis da Fé O nosso telefone O nosso telefone O nosso telefone é o DDD 051 3227 7996 Endereço eletrônico Ame arroba heróisdafé.com.br Na presidência Pastor Humberto Schmidt Vieira Conosco nesta programação Irmã Ivoneide Machado Paz do Senhor Mãe Ivoneide Alegria ter a senhora Conosco aqui Paz do Senhor Pastor Paulo Roberto Paz do Senhor A todos os nossos irmãos Que estão aí Videologados Ou pela Rádio Esperança 1390 Alegria nossa Pastor Muito bem Estamos aqui Ainda impactados Com a programação Que tivemos Glória a Deus Não pude reter Minhas lágrimas Por mais de uma vez Programa Restauração E o nosso convidado Irmão Leonel Viemos de uma Ideia Que a irmã Tainé nos deu Durante esta semana Eu estava Procurando ver Uma forma De trazer Programações Para o público E daí falei Irmã Tainé Me ajuda a produzir Alguns programas Porque o irmão Leonardo Está de férias E ela deu a ideia Quem sabe Pastor Vamos fazer Uma retrospectiva Do ano Junto com cada Departamento Da igreja Ai que coisa linda E aí fizemos Eu digo Bah mas é muito boa Essa sua ideia Vamos botar em prática Ai fizemos Ontem com Os técnicos Mas ai Ontem não Não conseguimos fazer Porque nós começamos A conversar Eu e a irmã Tainé Sobre tantos assuntos Da obra de Deus Da Bíblia Que ela vai ter que voltar Mas hoje Fizemos com o irmão Leonel Foi Simplesmente Surpreendente Surpreendente Estou Muito grato a Deus Muito feliz Muito Muito feliz Sentir a presença De Deus E agora Estamos aqui No Heróis da Fé Que é uma alegria Muito grande também Ter a irmã Ivoneite Que é uma servinha De Deus Uma guerreira De Jesus Que também Nos ajuda Na produção De nossas Programações E aí Irmã Ivoneite O que tem Para os nossos ouvintes Coisa boa É ser servo Não tem melhor coisa Hoje nós Temos a palavra Do nosso missionário Que está lá Em Alvear Missionário Andres Bogado Alvear Mas ele é novo lá Ele é um dos missionários Mais novos Eu acredito Que ele foi Como é que é o nome dele? Andres Bogado Ah ok Não Sinceramente Eu não me lembro dele Assim Ele até veio Já ao Brasil Mas Pastor São mais de 85 Famílias missionárias As vezes É difícil Para visualizar Para visualizar Ah não Para se recordar Lembrar Mas eu acredito Que o senhor conhece Assim Porque quando eles Vieram Em um congresso Eu creio que no ano passado Que foi feito Aquele almoço Para todos os missionários E o senhor participou Ele estava ali Aonde foi Eu não me lembro Aqui em cima Naquele espaço ali Que tem Entre o administrativo Que passa pela passarela O senhor estava ali O senhor Não se recorda Mas o senhor estava ali É Estou ficando VN mesmo Passarela Isso Eu não diria Que o senhor está Ficando velho Eu diria Que o senhor Tem muitas atividades Ah que lá em cima Lá em cima Não mas eu acho Que eu não participei Desse almoço Eu não participei Não Não Que isso aí Eu vou lembrar de mim Não lá em cima Bem lá em cima Não 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 participei Mas o senhor Pelo menos foi convidado Não não me lembro Eu creio que o senhor participou Vou ver nas fotos lá E depois Pode olhar Se vier um É parecido comigo Não foi ano passado Foi no ano passado Não não participei Tenho certeza Mas olha que bom É bom ter esses momentos Assim junto com os missionários E ele estava junto Ele estava junto Então nós temos missionários Pastor Que muitos dos nossos ouvintes A família Herás da Fé Não conhece Por quê? Porque o missionário Às vezes ele está lá Na província Ou lá No estado Distante Bem distante E eles mesmos São Se sentem às vezes Constrangidos De mandar Enviar um relatório Sim Sim É uma coisa totalmente equivocada E mande a sua realidade Não tem problema Exatamente Então Aí eles se fecham Então a gente vai buscando Nós conhecemos Conversando E eles Alguns eles até mandam E tal E dentre esses Tem o irmão Andres Bogado Que ele não é muito conhecido Temos o irmão Miguel Azamé Que ele falou aqui Na semana passada Temos também o missionário Tiago Câmara Que ele vai estar falando Também dentro Dessas Dessas programações Temos o irmão Xulio da Amacena Que é do Do Uruguai De Artigas O irmão Rosé Palhares Ah, o Rosé Palhares Ah, muito querido Eu conheci a família dele Ele é uma Doce criatura O Paulo Café Também O senhor também Já conversamos Entrevamos Conversamos Mas também é dentro Daqueles que não são Isso, não são conhecidos É verdade O Cristian O Ranco Temos muitos missionários Muitos, muitos E no Paraguai também Temos o irmão Cristino Temos Esse eu não conheço Não me lembro Sim Temos o irmão Ovidio Por aí vai Também não me lembro Eu acho que nós vamos Ter que entrar No ano de 2021 Fazer Todos, todos Inclusive as esposas Que a gente não sabe Exatamente Irmão, eu me lembro Uma entrevista Para mim foi uma das melhores Entrevistas que eu ouvi No rádio Foi, sério A irmã Ana Esposa do Pastor Humberto Fez com a esposa De um missionário Que estava na Bolívia Faz muitos anos Mas uma Rica de uma entrevista Irmã Gessi Provavelmente seja Irmã Gessi Esposa do Pedro Sidney Isso mesmo Extraordinária Extraordinária Aquela entrevista Assim ó Rica Linda Mas olha Foi maravilhosa Aquela entrevista Uma guerreira Que estava ali Ao lado do seu esposo Exatamente Nós tivemos o privilégio De ficar na casa deles E testemunhamos isso Chegou a ficar na casa deles Sim, sim Olha só Foi muito gratificante E ela é uma referência Então eu tenho ela Como uma referência Até hoje Assim Em termos de submissão De ajudadora Tá ali do lado Do seu esposo mesmo Com duas crianças pequenas Que hoje O Neide Deve estar grande O Neide Sim e a Cássia Hoje eles devem estar Até casados Porque Então Já se passaram Muito tempo Muito bem Vamos lá então Nosso primeiro missionário Irmã Ivoneide Convidado para estar Em nossa programação Quem é ele irmã? Irmão Andres Bogado Ah isso mesmo Tinha falado Que está em Alvear Vamos ouvir então Senhor A todos nossos preciados Diretores Pastores Hermanos Que conformam Este grupo Tão precioso Missionário De Héroes De La Fé Desde aqui Desde la ciudad De Artigas Uruguai Missionário Julio Damascena Junto A minha esposa Irmã Viviana Alfonso Deus nos bendiga Deus bendiga A todos nossos irmãos Para nós É um orgulho Um privilegio Formar parte De este grupo Tão precioso Que o passado 4 de diciembre Estou Celebrando 29 anos De sua formação E nós Somos frutos De este trabalho Tão precioso De Héroes De La Fé Aqui Em Uruguai Porque quando Estábamos parados Nos caminos Quando Estábamos Alejados Del Senhor Llegou A nosso Hagar Um pastor Misionero Pastor Ezequiel Elías Caetano Predicando Nos Invitando Nos Animando Nos Para Poder Estar Acercando Nos Conocindo Este Ministerio E Hoje Estamos Arrepentidos De Haber Conocido Este Ministerio De Haber Conocido Este Grupo Ya Que Nos Tenemos Este Privilegio Por La Gracia Y La Misericordia Del Señor De Formar Parte De Este Ministerio Como Todos Los Hermanos Saben Y Es Algo Notorio Que A Nivel Mundial Estamos Sufriendo Esta Pandemia Estuvimos Varios Meses Con Las Puertas De La Iglesia Cerrada Hoy El Gobierno Nos Ha Permitido Tener Una Hora De Reunión Aquí En La Ciudad De Artigas Es Un Tiempo Corto Pero Damos Gloria A Dios Por Este Tiempo Corto Que Tenemos Para Estar Hablando Y Predicando Y Enseñando La Verdadera Palabra Del Señor Son Tiempos Difíciles Económicamente A Nivel Mundial No obstante La Iglesia Del Señor Sigue Avanzando Y Sigue Caminando Es Así Pastor La Verdad Que El Señor Cada Día Nos Ayuda No Pastor Y Estamos Allí Con El Grupo De La Unión Femenina Vendiendo Ropas Vendiendo Tortas Fritas Para Poder Levantar Ese Templo Allí Donde En El Pintadito Donde Nuestro Hermano Nos Donó Allí Ese Terreno Y pedimos Que Continúen Orando Pastor Por Nosotros Porque Sabemos Que El Señor Es Fiel Y Él Siempre Está Con Nosotros Amén Amén Hermana Viviana Tenemos Tenemos Ese Privilegio De Hoy Contar Con Un Terreno Que Fue Donado Para La Iglesia Y Ya Estamos Abriendo Los Primeros Pozos Y Dentro De Poco Vamos A Estar Poniendo Las Primeras Columnas Entonces A Pesar De Esta Pandemia A Pesar De Las Dificultades Económicas La Iglesia Del Señor Sigue Avanzando Héroes De La Fe Sigue Trabajando Y Héroes De La Fe Sigue También Creciendo Somos Agradecidos Porque Siempre Sentimos El Apoyo De Los Directores De Los Pastores Sentimos Que Detrás Nuestro Hay Un Grupo Que Nos Está Respaldando De Siervos Del Señor Sentimos Que Detrás Nuestro Hay Un Grupo Que Siempre Nos Está Apoyando Y Siempre Está Orando Por Esta Obra Tan Preciosa Esta Obra Misionera Acá En Uruguay Día Tras Día No Pastor Tenemos Como Usted Dice Luchas Y Pruebas Pero Sabemos Que Tenemos El Respaldo Del Señor Que El Señor Es Fiel Con Nosotros Cada Día ¿No? Queremos Dejar Un saludo Grande Un abrazo Grande A la Distancia Para Todos Los Directores Pastores Misioneros Sabemos Que A nivel Mundial Hay Muchos Misioneros A nivel Internacional Que También Cuentan Con Este Apoyo Tan Precioso Deste Departamento Evangelístico Misionero De Eres De La Fé Sea Un abrazo Para Todos Amén Dios Bendiga Pai Pai Senhor Aleluia 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 Esse é o nosso irmão Julio Julio No Uruguai é Julio Pastor Julio Julio Porque no Uruguai o espanhol É Julio E na Argentina Julio 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 Ok Irmão Julio Conheci Ele no Uruguai Conheci a sua família Esse homem Ele ficou quase mudo Quando ele recebeu um presente Do Pastor Humberto Pastor Humberto Deu uma moto Para ele Sabia? Ah é? Eu não lembrava disso Ele ficou encantado Pastor Humberto Nós fomos lá E o Pastor Humberto Sentiu Eu acredito Que deu do bolso dele Comprou Foi lá E comprou uma moto A moto que ele tinha Era bem velhinha Mas bem velha A moto do irmão Julio E aí O Pastor Humberto Foi numa loja E tirou uma moto E zero Olha esse homem Diz que ele foi pra casa E ficava contemplando A moto Pastor Humberto Ele surpreende Porque ele Além dele Claro Ele é o diretor Da associação missionária Presidente Presidente Perdão Presidente da associação E ele tem um coração missionário Ah sim Não foram poucas as vezes Que ele tirou do dinheiro dele Pra ajudar Meu Deus do céu Então a gente vê Só quem ama a obra missionária Pra fazer isso Né pastor? Não Essa aí eu tava presente Eu estava presente E eu sei que o irmão Julio Pegou aquela moto Foi pra casa Depois os parentes dele Brincavam Que ele chegou em casa Dia noite Madrugada Ficava olhando Pra moto Não estava acreditando Na benção Olhando Assim Não foi Esse irmão Julio Que está Está Em Artigas Sim foi invertido Ali a ordem Nós falamos Ah exatamente Isso Corrige por favor Nós informamos Que seria o missionário Andres Bogado Da Argentina De Alvear Mas na ordem Foi Alterado um pouquinho Não tem problema Então Ali quem falou Foi o irmão Julio da Macena E a sua esposa Irmã Bibiana Isso A benção de Deus Eles estão bem Na fronteira Irmão Bem na fronteira Eu me lembro Irmã Ivone De alguns anos Passados Que Me convidaram Pra pregar Na fronteira Ali Que é Quaraí Sim Então nós tivemos Num evento Lá E era Muito quente Muito Muito E na época Quem me acompanhou Que morava lá Foi o Paulinho Fernandes Que era um cantor Muito conhecido Ah lembro Eu lembro dele E nós atravessamos ali Fomos até Artigas Eu não conhecia nada Mas era muito quente Muito quente E quem imaginaria Que depois de tantos anos Hoje nós estaremos trabalhando Tanto em Quaraí Que nós temos Obreiro ali em Quaraí Que é o pastor Gerson Sim E também Em Artigas Que é O missionário Que vos falou Irmão Júlio Sim Então graças a Deus Inclusive parece que tinha Um programa de rádio lá Sim Eles tinham Ou ainda tem Né pastor É Olha só Porque No campo missionário É bem importante As rádios Argentina Paraguai Uruguai Porque as vezes O obreiro ali É local E ele se locomover Fica mais complicado Então eles tem uma rádio Vai então Onde eles não podem ir As vezes lá nas colônias Nos lugares de edifício de acesso O rádio está chegando E ali Deus está agindo E as pessoas veem Começam a se agregar Ali né Começam Aceitam Jesus Temos muitos testemunhos De pessoas que foram alcançadas Para Jesus Através do rádio O irmão Gabriel Cáceres Principalmente lá no Paraguai Ele tem muitos testemunhos Curas que Deus tem realizado Através das programações de rádio É Eu vejo assim Irmãos Que O pastor Humberto Ele tem se colocado Assim Alguém pode pensar É ele foi para os Estados Unidos Não Ele já foi para os Estados Unidos Já foi para a Alemanha Já foi para a Itália E no Uruguai Nós íamos Frequentemente Era uma viagem Extremamente cansativa Irmãos E até o Uruguai No tempo que estava O missionário Moisés E a missionária Irmã Paula Nós íamos até lá Porque tinha que organizar Toda a papelada lá No Uruguai E por misericórdia de Deus Eu estava como supervisor Naquela época do Uruguai Assembleia Tinha que fazer Era seguido Saíam de manhã E voltavam à noite Meu Deus Era um bate e volta Ficava lá O pastor Moisés Pregava de noite Olha Era muito cansativo Muito cansativo Então assim Eu vejo O carinho A alegria Irmãos Viajar daqui até lá O dia a toa Era uma coisa perigosa Muito E um grupo de pastores Pastor Josué Pastor Hildo Pastor Carlos Alberto Saudoso Pastor Guaraci Pastor Guaraci Não Era muita gente E lá depois a gente dormia Como dava Sim Como dava lá Graças a Deus Foi muito bom O irmão César Cunha Foi junto também Pastor Pastor Antônio Augusto Foi Quem mais Pastor Jacob Pastor Jacob Isso mesmo Pastor João Carlos Jacob Muitos pastores Nós íamos Uma caravana assim De carro Sabe Era muito bom Muito bom Mas muito cansativo Muito cansativo Então às vezes a gente ia Quinta Ficava sexta E ficava na assembleia lá Então Glória a Deus Por esses momentos Por esses momentos Muito marcantes Mas graças a Deus Eu acredito que Foi resolvido Aí depois foi o Missionário Roberto Sim O Missionário Roberto Ficou um bom tempo lá E por incrível que pareça Tu não vai acreditar Eu cheguei a ficar de presidente Da igreja de lá Já pensou Ah é É verdade Nem eu mesmo acredito Fiquei E o Missionário Roberto Ele brincava comigo E aí meu presidente Ele pode sempre brincar com ele E depois Agora por fim Tá o meu irmão Amigo Irmão Alex O Alex Tá lá Eu não lembro o nome da esposa dele Lembra? Rossana Ó Agora sim Não tinha nem convidado Com a irmã Ivoneide Ela gravou Irmã Rosane Quem é que está conosco Na audiência Irmã? Temos muitos irmãos Pastor Olha Tem pessoas Será que eles estão dando like? Vamos cuidar o horário aqui Estão Mas acredito que Tem mais Tem mais Podem Deixando like Deixa o seu like Se eu gostei 38 é muito pouco Né pastor 38 é muito pouco Vamos aumentar Vamos aumentar Irmão Moisés Ele é Tá na escuta Deus abençoe Irmão Moisés Irmã Ana Cristina Pereira Oliveira Que pede oração Irmã Elza Ciota de Viamão Secretária de Missões Lá juntamente com o seu esposo Ela ajuda o seu esposo Quem é ele? É o irmão Rogério Ciota Viamão O irmão Rogério Deus abençoe Esse casal abençoado Antônio Bombardo Da sede internacional Franciele Também Franciele Irmã Gabriela Franciele é que manda os links Né? Isso, exatamente Muito obrigado Irmã Franciele Gostei muito do teu trabalho A irmã Ivoneide me falou Que olha Muito bom Parabéns Excelente, verdade Parabéns Estamos enriquecendo Nossas programações Eu tô muito contente Irmã Ivoneide tava dizendo pra mim Eu tô muito contente Que nossas programações Estão sendo enriquecidas É verdade É isso aí E tá aumentando aqui Pastor Eles tão dando like Vou deixando mensagem Uma hora atrás A irmã Franciele Entrevista ela Conversa com ela Com certeza Vai ser uma alegria Vamos ver se o pai dela O pai dela é meio Turrão, né? Ah, mas ele está lá na sua casa O senhor mesmo pode pedir autorização E tal Não, ele é Aquela menina É os dedos É os olhos daquele homem, né? Não, mas nós fomos participar De um retiro juntos Foi lá que eu conheci Irmã Franciele Vamos ver se ele vai liberar, né? O pai foi buscar ela, né? Então eu já pedi autorização Ah, não Ele fica em cima Ele fica cuidando E ela é de cima Que benção Gabriela Pereira De Uruguaiana Oh, Deus abençoe Estaremos em janeiro Na metade de janeiro Estaremos aí Se Deus quiser Que benção Michele Garim de Santiago Olha o tempo, irmã Ivoneide Tiago Barbosa da Área Glória Estaremos lá domingo Se Deus permitir Oh Gessé Silva Irmão Diego Troiani Vou acompanhar essa equipe na glória Vamos ver Vou chegar lá Alguém vai ter um colapso Misericórdia Vamos chegar junto lá Missionário Diego Troiani Lá de Salto, Uruguai Também Ele que cumpriu o ano De aniversário do casamento No dia de ontem Ele é uma gemena Que Deus abençoe Um grande abraço Que houve na tela Ah, voltou agora Ela está ali anunciando Que faltam dois minutos Ah, ela anunciou Olha só O negócio aqui está Está Evolvindo, né? Parabéns, irmã Tainé Irmã Laura Garim de Santiago Deus abençoe Irmão André Maçoco Na escuta do programa Olha que benção Primeira vez que eu vejo Irmão André Ligadinho na programação Porra, Irmão André Lembrou de nós, hein? Então onde é que ele é? Ele é da ponta Ele mora na Não, rexinga Rexinga É o esposo da irmã Sara Sim Sim, 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 sim Missionário Adrien Librado Pastor, pastor Pastor, irmã Ivone Deus abençoe Missionário Stephanie Filha do pastor Hugo Fleitas Que vai estar falando Ah, eu sei Conheço ela Vai estar falando aqui Semana que vem É mesmo É Deus abençoe meus irmãos Conheci o esposo dela também Sim, irmão Cristo Faz escola de missões Muito querido É Elisama Rodrigues Argentina Irmão Homero Deus abençoe Irmão Jonas Lá de São Paulo Que Deus abençoe Olha o tempo Irmã Salete Silva Irmã Mônica Irmã Miriam De lá da São José Irmão Moisés Pereira Que Deus abençoe Pastor Prabacar Deus abençoe Olha aí Rosi Irmã Susan Vem cá E o menino É Daniel, né? Daniel, Danu E o Benjamim Benjam O Benjamim queria casar com uma brasileira Sim E comer muito churrasco Saudade dessa família amada Já estão os moços Manda um vídeo pra nós aí Irmão Prabacar Com seus filhos Manda um vídeo pra nós Uns sete minutos Eu quero ouvir, hein? Move Nós vamos estar conversando depois Com ele pedir mesmo Como é que nós temos um minuto ainda, irmã? Irmã Lourdes Da Arepiranga Irmão Rogério Tavares De Alvorada Que benção Irmã Jane Jardim Missionário Murilo Da Alemanha Irmã Jaqueline Souza Murilo E Lucas É a primeira vez que eu vejo ele aqui também na programação Que Deus abençoe Irmã Sandra Becker Irmão Marcos Tenório Da Irmã Janete Esposa da Irmã Janete Irmã Elisama Irmão Pastor Marcos Felipe Que benção É esse aí que nós vamos nos encontrar Antônio Lucas Pastor Francisco Missionário Michel Medina Aquele que falou ontem aqui Irmã Eloís Ah, Peru Peru Gostei Irmão Juarez Olha lá Olha a irmã Mandando lá pra ti Encerrar por favor Amados irmãos Mão Clodomiro Gerson Lisiane Lucas Deus abençoe a todos Vamos orar Senhor Deus Pedimos a ti A tua bênção Todo especial sobre nossos ouvintes Te agradeço pela vida dos missionários É um momento que a gente tem aqui De mandar um alô De conversar com eles Senhor E dizer pra eles Que em Cristo Jesus A vitória é certa Agora nos abençoa Agora nos abençoa Nos guarda Nós necessitamos Muito Muitíssimo Senhor Eternamente de ti Guarda nossa família Nossas almas Nosso espírito Senhor O nosso ser em ti Ó Senhor Nos despede agora Na paz e na comunhão Do teu espírito Bendito serás ao entrares E bendito serás ao saíres No nome santo de Jesus Até a próxima programação Paz Um herói da fé Sendo missionário Onde Deus te manda ir Ou sejas tu também Irmão Um herói da fé Sustentando outros Onde tu não podes ir Sejas tu assim